Zé Mário! Zé Mário! Zé Mário, que não vai acreditar o que aquela vaca gorda daquela Cláudia lá da faculdade tem a coragem, a audácia de dizer aqui ó, na minha cara! Falou o que Albertina? Albertina não! Tina! Você sabe que eu não gosto de comer assim! Sabe o que eu queria de verdade? Eu queria que ela explodisse de tanto comer! Cara, porque a mulher só pensa em comida amor! Onde ele pode uma coisa dessa? A gente tava bem lá! Tava concentrado! A mulher quebrou toda a minha concentração! Agora, cara, que absurdo vir falar uma coisa dessa! Ai, que que falha demais! Por que que falha demais? Amor! Ela teve a coragem de dizer isso aqui na minha cara! Que eu falo demais! Zé Mário! Zé Mário! Acorda! Zé Mário, você acha que eu falo demais? Tchau! 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 Tchau!